Se eu for de hipertenso, será que eu posso fazer uso de florais de bá? Será que vai ser perigoso pra mim? Se você tem essa dúvida ou conhece alguém aí na sua família que você gostaria de apresentar os florais, mas tem hipertensão, fica ligado na dica de hoje. Olá, Tato e Tata! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Thaís Escapim, eu sou farmacêutica e especialista em florais de bá. E hoje eu vim aqui contar pra vocês essa dúvida que eu recebi algumas vezes nas minhas mídias sociais. Achei apropriado trazer aqui pra vocês. Então, se você é hipertenso ou se você conhece alguém na sua família que tem hipertensão, mas que você gostaria que essa pessoa usasse floral, apresentasse florais pra ela, será que pode? Pode! Qualquer pessoa pode usar floral independente do problema que ela esteja enfrentando a nível emocional ou físico. como é o caso aqui da hipertensão, certo? Uma coisa que eu quero ressaltar aqui pra vocês, que seria a próxima pergunta. Tem floral para hipertensão? Gente, é o seguinte. Já falei isso aqui várias vezes pra vocês, que os florais não trabalham especificamente e diretamente nas causas físicas, já nos problemas instalados, que às vezes é até crônico. Mais uma dica que eu quero aqui dar pra vocês é o seguinte. Analisa aí no seu comportamento se você, que é hipertenso, se você guarda muito as coisas pra você e depois você acaba explodindo por qualquer coisa. Ou se você é uma pessoa mais irritada, uma pessoa mais autoritária, uma pessoa mais nervosa. Uma pessoa, como eu já falei, vai aguentando tudo aqui, ó. Costa larga, fica aguentando tudo, carregando o peso de todo mundo. E não fala sobre o que você sente, não fala sobre as suas angústias. É como se você vivesse numa panela de pressão. Entende? Como se você estivesse prestes ali a explodir. Então, esses são comportamentos que às vezes levam a pessoa a ter hipertensão. A menos que essa pessoa já tenha aí alguma predisposição genética, as pessoas da família já têm isso. Então, assim, aqui os florais vão trabalhar num nível emocional pra trazer esse equilíbrio e, dessa forma, a sua pressão pode ser que fique um pouco melhor. Mas a gente, como terapeuta floral, não trata pressão alta, não trata questão física. A gente não vai resolver o seu problema de pressão alta. Você vai ter que continuar fazendo uso dos seus medicamentos. Mas, isso é um indicativo. Se você tem pressão alta aí, pode ser que o seu comportamento tenha essas características que eu falei agora há pouco. Então, observa. E aí, o que acontece? Como que você vai fazer uso dos florais? Como eu sempre falo, quatro gotas, quatro vezes ao dia. Mas você tem que saber escolher os florais. Então, você tem que se analisar. Essa é uma possibilidade. Você se analisa, vê o que você sente. Assiste os vídeos aqui do canal. Lá no meu site também tem uma lista com os 38 florais que você pode se observar. Fala assim, ah, esse aqui eu gostei. Esse aqui tem a minha cara também. Esse aqui eu preciso. Realmente, eu sou uma pessoa que vai carregando tudo nas costas. Sou uma pessoa irritada. Enfim, isso daí é com você. E aí, você vai fazer a sua fórmula. Tá bom? E vai mandar manipular na farmácia. Ou você contrata um terapeuta floral, que é a pessoa mais especializada nisso. Que estudou, que entende, que ao te ouvir, vai conseguir identificar quais são os melhores florais para o seu caso. Para trazer esse equilíbrio emocional. Ajudar a trabalhar num nível emocional. Ok? Se vocês precisarem da minha ajuda, já sabe, lá no site você consegue falar comigo. Consegue agendar a sessão se for necessário. Ok, pessoal? Vocês gostaram dessa dica? Se vocês gostaram, compartilha com outras pessoas que podem se beneficiar dessa dica. Se inscreve aqui no canal, lembrando de acionar o sininho, porque toda semana tem um vídeo novo aqui no canal. E já deixa o seu joinha, para eu saber que você gostou desse vídeo. Vejo vocês aqui, semana que vem. Um beijo e tchau, tchau. E aí